tinha duas estratégias para escolher linguagem, não sei se o Renato vai lembrar disso uma delas vai ficar tentando acertar ficar tentando acertar o URL lá em cima, então você via um .asp pô, isso aqui parece, o que é esse asp? aí você tentava sair procurando o que significava asp, ou .php você tentava entender o que significa .php, .cfm que hoje eu acho que é só o site do correio Code Fusion eu acho exatamente, que era da Macromídia também, que era dono do Flash então assim, era a gente tinha que ir chutando não tinha muito não tinha muito assim se você quer aprender web é isso aqui não tinha muito, era meio que você tinha que chutar e conversar com os outros porque você não tinha fórum você não tinha nada, era tudo mato então assim, não tinha muito como é que você fazia para aprender linguagem, Túlio? então, essa é uma das maneiras pegava os livros lá ou olhava em algum lugar que tinha livro então, essa era uma forma e começava a olhar a contracapa do livro ah, beleza você vai aprender asp nesse livro aí você lia atrás ah, asp, você consegue fazer páginas dinâmicas eu tenho esse livro até hoje inclusive você consegue fazer páginas dinâmicas aí eu falava, pô, página dinâmica? o que será que é página dinâmica? aí você ia tentando entender o que estava acontecendo e escolhia, né, a linguagem por exemplo, quando eu comecei a aprender o Dreamweaver o que eu fiz? na época você tinha que comprar CD pirata não tinha jeito então eu entrei num site lá que tinha CD pirata e tinha uma lista então tipo, ah, Dreamweaver, editor web aí tudo que eu via web foi um web eu acho que é o que eu quero fireworks gráficos para web um web é o que eu quero então tudo que tinha web assim eu pegava numa época que custava, sei lá, uns 10 reais então assim, era o que dava para comprar também não existia não tinha outro jeito, né então assim tudo que tinha web na frente eu ia lá e escolhia então eu lembro direitinho que eu peguei o Flash porque era animações para web peguei o Dreamweaver que era editor para web peguei o Fireworks que era gráficos para web e o Photoshop que já era famoso o Photoshop já era bem famosinho na época o Photoshop 3, eu acho na época que o Photoshop não tinha borda arredondada só para vocês terem uma ideia de como é antigo isso para você fazer um retângulo com borda arredondada você tinha que fazer um retângulo e fazer um monte de gambiarra para ter um retângulo com borda arredondada mas era mais ou menos assim que eu escolhi a tecnologia e escolhi a linguagem então a gente não tinha outra fonte você tinha que ir atrás de livros uma coisa que eu fazia bastante na época do curso técnico que eu fiz eu conversava com professores lá então tinha um professor em específico que me ajudava muito e ele morava perto da minha casa então eu subia conversando eu era o aluno mais chato eu acho que existia porque eu ia perguntando para ele as coisas o caminho inteiro de volta então eu falava ah cara, eu quero fazer um chat ah cara, eu quero fazer uma página dinâmica ah, eu quero fazer... e eu ficava conversando, discutindo com o cara e aí ele passava na frente da minha casa e continuava porque a casa dele era... e tinha que continuar andando mais uns 10 minutos então assim e eu ficava perguntando o tempo todo questionando ele o tempo todo e ele respondia tudo então era uma coisa bem massa porque ele não ligava de responder então sou grato a essa ajuda porque eu perguntava e ele não tinha freio então ele sempre falava mais, etc e na verdade são dois professores meus até que eu quero trazer aqui ainda ah, um foi o que me ensinou programação de verdade lá no Ensino Fundamental ah, que ele me presenteou com vários livros, né então ele... ele tava largando da área, assim e ele me deu todos os livros dele né, então ah, ganhei livro de 3D Studio ganhei livro de programação em si então eu ganhei muito livro ah, que foi muito massa e esse outro professor também ele me ajudava ah, resolvendo esses questionamentos, né na época que a gente não tinha Google então você tinha que perguntar pra alguém que conhecesse ah, e que tivesse ali disposto a te ajudar, né porque era outro ponto que era bastante difícil a área era muito restrita, né a gente não tinha isso que a gente tem hoje que ah, que tem muita gente falando de tecnologia e tudo mais a gente tinha simplesmente um monte de louco tentando fazer as coisas funcionarem, né então era bastante era bastante diferente assim, a área na época, né muito importante eu acho que era uma coisa uma coisa que era muito